É mais um é do DJ Eles são novinha Eles são novinha Desce, desce, desce Vai no seu novinha É não pegando o DJ aqui Olha pra cima É segura, é pato a cara Faredão até quem não gosta escuta Isso é chão de avião Para as meninas danadinhas O comandante liberou Cê pede a linha A pancada é segura, pato a cara Faredão até quem não gosta escuta Isso é chão de avião Para as novinhas danadinhas O comandante liberou Cê pede a linha Vai no seu novinha 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 Vai, vai, vai Aperte o Play Brazuca Aperte o Play Brazuca